Nós, mulheres, somos vítimas de discriminação e preconceito de uma sociedade machista. Somos hoje a maioria da população, maioria nas universidades, no mercado de trabalho. E ainda assim, ganhamos menos para exercer a mesma função que os homens. Me dê a oportunidade de demonstrar a nossa capacidade em governar Macapá. Sou Patrícia XIX, mulher de coragem, a prefeita que resolve. Então, vamos lá.